Olá a todos, bem-vindo ao Espaço Projeto Conselho. Há alguns clichês na comunidade masculina que dizem que há alguns motivos que levam o homem a se desenvolver. Um deles é aquele estalo que dá na vida dele, onde ele pensa o quanto perdeu de tempo e o quanto tem que recuperar. E o outro é quando ele leva um pé na bunda amoroso, dentro de um relacionamento, e ele entende, por tabela, voltando o ciclo de que ele perdeu um tempo precioso no seu desenvolvimento. E hoje nós vamos tratar de como superar sentimentos que você possui ainda dentro de você em relação a um relacionamento passado e como superá-lo. E aqui eu vou dar a vocês seis passos para você não ter mais desculpa na hora de começar a focar em você mesmo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, de desenvolvimento emocional, aqui trabalhando outras camadas da masculinidade, eu quero que você ative o sino das notificações, porque às vezes o YouTube não entrega o canal a você quando vídeos novos saem aqui. E se está vendo de fora e descobriu o canal por esse vídeo, se inscreve aqui e faça parte da comunidade Projeto Conselho. Bem, há três pontos onde a vida do homem gira em torno, e isso com ou sem relacionamento. Então vambora. O primeiro deles é o trabalho. O segundo é a vida social. E o terceiro é a saúde física. Sendo que quando você coloca o elemento relacionamento dentro disso aí, a coisa fica um pouco caótica, porque a nossa gestão do tempo fica prejudicada. Nós não sabemos exatamente como essa turbulência emocional, que é ter outra pessoa na nossa vida, acaba prejudicando na nossa relação com trabalho, saúde física e vida social. Então não é muito incomum você ver camaradas aí, amigos seus, saindo da vida social depois que se relaciona. Some quando a namorada aparece, certo? Ou começa a ficar mais lento no trabalho, porque começa a gastar o dinheiro que economizava com a namorada, que às vezes não dá aí um match de mindset financeiro, e acaba que ele antes era um cara que economizava, e agora tem que gastar porque encontrou uma companheira com um ritmo de gastos diferente, enfim. Então quando se coloca um relacionamento no meio, tudo pode mudar. Tá, então vendo isso, vamos tratar das seis maneiras de como o homem pode superar um relacionamento depois que se tira o elemento mulher da jogada e ele tem que reconfigurar a sua vida. Então compartilha com aquele seu camarada que precisa se reerguer nesse sentido aí. Primeiro de tudo, redefina os seus hábitos e os seus hobbies. Senhores, quando você está há muito tempo com uma pessoa, é normal que você crie uma rotina que não só a inclua, mas também a priorize em certa medida. No entanto, quando ela sai da sua vida, você vai precisar criar do zero uma nova rotina que não a inclua mais. Então de repente aquele fim de semana que você tirava para sair, ou aquele outro fim de semana que você tirava para ficar com ela em casa, onde você visitava os parentes e aquela coisa toda, agora você vai ter que criar um novo sistema. E esse novo sistema não deve mais incluí-la, ok? E por que não deve incluí-la? Bom, porque senão esses buracos, essas lacunas, onde ela deveria estar na sua rotina, se não forem preenchidos com algo de valor, você vai acabar sentindo falta e vai acabar recuando. E claro, falamos aqui que um dos maiores inimigos para se voltar para um ex-relacionamento é a nostalgia. Porque a nostalgia confunde as nossas memórias afetivas e só nos faz lembrar dos momentos bons. Tá soando familiar, camarada. Então relaxa que tem mais ainda. Dois, você precisa ter uma meta de longo prazo ao qual você queira se arriscar. Porque muitas das vezes, quando você sai em um relacionamento, você fica um pouco mais cômodo e acaba pegando todo o seu recurso e transferindo para o seu relacionamento. Digo, até mesmo de tempo e também de finança. Então você investe em viagens, investe em uma casa conjunta, em aluguel, em uma vida compartilhada, saídas pontuais e você acaba, então, adiando aquele seu grande objetivo que você tinha, de repente, um grande gasto num curso, numa grande viagem para você melhorar o seu idioma, abrir uma empresa e coisas do tipo, porque agora outro gasto está competindo com o do seu grande sonho, que é o seu relacionamento. Mas agora, quando você está livre de um relacionamento, a melhor coisa que você pode fazer é investir com um pouco mais de risco naquele sonho que você adiou tanto. De repente, pegar suas economias e começar a elaborar uma empresa. Ou, de repente, transformar a sua rede social ou algum canal que você tenha no negócio. De repente, abrir um canal no YouTube e começar a se dedicar a ele. Você vai ter um tempo a mais, certo? Por que não usá-lo com sabedoria, investindo com um pouco mais de força de vontade naquela área que você adiou tanto porque estava dividindo gastos, como a vida a dois, que acabou amansando um pouco o seu senso de ambição. É uma ótima oportunidade para você conseguir, inclusive, colocar na rotina essa nova meta e preenchendo ainda mais o tempo que você gastava com ela, agora com algo produtivo e mais elevado. Se não tem um, bem, sugiro que você coloque no papel. Inclusive, na nossa área de membros externos, vou colocar o link no comentário fixado aqui, também tem na descrição, tem um curso rápido chamado de O Homem Minimalista, onde lá tem dicas de como organizar a sua rotina para que você, através de dicas pontuais e direto ao que interessa, consiga construir uma rotina de valor e manter as lacunas fechadas para possíveis recaídas. Serão todos bem-vindos na área de membros do Conselho por isso. 3. Revisite os seus erros É muito comum que, quando você termina um relacionamento, você acabe por culpar a outra pessoa. A outra pessoa vira a vilã da história. Mas aqui tratamos de autorresponsabilidade. O que você fez que contribuiu também para o fim desse relacionamento? Quais posturas você não repetiria nunca mais? Tudo isso deve ser colocado num papel. Então, anote, repense, contemple as falhas, os motivos das falhas. O que você fez que deu brecha para que ela, a pessoa, acabasse, então, nessa soma de fatores prejudicando o relacionamento e aí ambos acabaram aí nesse bote que acabou afundando, que foi essa relação falida. Então, não tenha receio de saber a sua parcela de culpa nisso tudo. Mas para isso, você vai precisar ir de cara limpa, enfrentar o seu passado de cara limpa. Que postura eu tive do relacionamento que criou essa brecha? Que ajudou a coisa a afundar? Afinal de contas, uma relação é a dois, lá e cá, ida e vinda, certo? Certo? Sem dois não somam um relacionamento. O que você fez que prejudicou? O que você não pode repetir? E isso é importante, certo? Além de aprender com os erros dos outros, é importante aprender com os nossos erros também para não acharmos que a culpa é sempre do outro, do sistema e tudo mais. Não. Só fazem conosco aquilo que permitimos que façam conosco. Quatro. Use a sua liberdade. E aí é aquilo, né? Como eu comentei, você havia gasto muito tempo com uma rotina e rituais, até mesmo românticos, com a sua companheira. Mas agora você tem um tempo livre. E tempo, como falamos aqui, é a moeda essencial na vida de um homem. Nada compra tempo perdido. Então, por que não usar essa liberdade para ter outras experiências? E eu não falo nem em relação a sair com outras pessoas. Mas por que não viajar, certo? Gastar mais tempo, de repente, num hobby que você tinha que dividir com a atenção da sua ex-namorada? Por que não usar o tempo como moeda de troca poderosa na sua vida? Invista em experiências inusitadas. De repente, uma viagem de meses que você antes tinha que pedir permissão, ou pedir aí uma licença. Agora você pode fazer apenas a partir da sua vontade e um pouco de economia. Então, por que não investir nesses hobbies e nessas experiências e colocar pesado esse investimento em você mesmo? 5. E aqui é o não volte. Não existe voltar para um ex-relacionamento. Com algumas pouquíssimas exceções que eu posso tratar em outro vídeo, caso vocês queiram que nós conversemos aqui, só colocar aí embaixo e pedir que eu trago aqui para vocês, não se deve voltar para um ex-relacionamento. Porque, geralmente, relacionamentos terminam por conta de conflitos de opinião e divisão de mundo, modo de vida e lifestyle e coisas assim. E são coisas que, geralmente, não se resolvem com o tempo. Ou alguém cede muito ao estilo de vida do outro, ou alguém vai acabar amargurando, porque vai achar que está vivendo a vida do outro. Olha só que complicado, né? E vai ter sempre aquele elefante na sala ali, caso vocês tenham terminado por algum trauma, como, por exemplo, traição. Então, de repente, vocês podem até retornar. Mas, poxa, retornar para um relacionamento que terminou com uma quebra de honra, isso, numa DR futura, com certeza vai voltar. Então, é importantíssimo entender que a vida é pra frente. Dane-se o passado nesse sentido. A máxima no desenvolvimento emocional masculino ainda sempre vale. Novo é sempre melhor. E sexto, não poderia deixar de falar. Mire no melhor shape da sua vida. É difícil manter hábitos muito elevados, ou até mesmo hardcore, quando você divide a rotina com alguém. Mas agora, além de tempo livre, você tem um caminho na sua agenda livre pra começar a colocar em prática o seu hábito mais agressivo dentro da academia, no exercício. Por que não aproveitar esse momento de reabilitação para, sem falta, colocar uma meta semanal de idas na academia? Começar a extravasar essa energia que sobra dentro do ferro aí, no templo do aço, como colocamos aqui na comunidade do conselho. Por que não ir além, certo? Se você fazia mais ou menos quando estava no relacionamento, bem, agora você tem tempo de sobra. Por que não preenchê-lo com ainda mais exercícios físicos? Ainda mais disciplina. De repente, consolidando aí um estilo de vida. Então, que antes você era um turista na academia, ia duas vezes, três vezes na semana, por que não colocar como estilo de vida? Melhorar a sua dieta, enfim. Sabemos que o shape, o colocar em uma rotina de exercícios é mais do que ir à academia. É um sono regulado, é uma dieta, e sabemos o quanto é complicado controlar dieta quando você vive com outra pessoa. Mas agora, não. Agora é você consigo mesmo. Você come o que você compra. Então, por que não colocar isso na prática, certo? No hardcore mesmo. Colocar um estilo de vida militarizado aí, no sentido do treino, da dieta, e voltar a uma aparência física, de repente, mais perto do seu auge, ou, se você ainda é novo, alcançar esse seu auge. Nada te impede agora, camarada. Apenas o tempo livre que agora você tem. Já que tinha tempo para estar em rituais de relacionamento ou de casal com a sua ex, certamente tem tempo para mais meia hora diária na academia, ou pelo menos fechar um ciclo aí de quatro a cinco vezes na semana. E aí, que tal começar a colocar aquele shape, meu camarada? Senhores, como mensagem final, a vida, ela é curtíssima, certo? E você sabendo que o tempo é só a moeda mais valiosa, não a desperdice. E agora que você sabe o como é não ter tempo, agora que você tem, aproveite. Siga em frente, irmão. Vou deixar o link da nossa comunidade aqui no comentário fixado, e vejo vocês na próxima. Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Curta aqui, compartilhe. Até mais. Tchau, tchau.